Na frente, o Andrei sacando, em cima do Franklin, e o Tinho, lá vem o Franklin no Shark, defende o Brisa, essa bola não volta! Eles no Rio fizeram muito bem pra ele, vamos pro jogo! Saque feito, vem o Franklin, no Shark, cai a bola! Virando o quadro a segundo ponto, olha o Saki, pede cheio na bola, e o Tinho, Franklin, vai pro Shark, defendeu o Brisa! Tentou salvar essa bola agora, não conseguiu! Meia a sete é o jogo! Ó, o refletor da frente também acendeu, ó! Tinha uma luz apagada, agora tá acesa! Vamos lá! Começou o segundo sete, com o saque do Sandrei! Com o ataque do Franklin, primeiro ponto do jogo! Um a zero, bem! Tracks muito eficientes agora também, pingando muito, encontrando muitos espaços, Sandrei! É isso! Vem o Franklin, devolve! Bola boa, bola boa! 3-4 é o jogo! Vocês viram ali aquele refletor? Esse aí, ó! Esse refletor da imagem, que tá passando replay, um dos atletas, eu não sei especificamente qual foi, eu não vou dizer qual é por uma questão, pra não passar uma informação equivocada, reclamou que estava atrapalhando a visão! Vamos lá, vamos pro jogo! Sandrei! Defesa contra golpe, vem o Franklin! Balançou o Franklin! Pinga de meio! Quatro iguais, o jogo tá empatado! Reveja aí, ó! Vamos lá, Sandrei vai pro saque! Em cima do Franklin! Franklin! Diagonal do Franklin! A gente pega outro lá! Mas eu acho que pegou bola na rede, tá? Não foi o brisa não! Vamos lá, vamos pro jogo! Vem a diagonal, Hiltinho! Franklin mata! Antes de fechar o jogo, contra os atuais campeões mundiais, saque em cima do Franklin! Hiltinho! Vem o Franklin! Franklin! Ataca pra trás! Décimo ponto! Saque feito, recepção de bola do Hiltinho! Franklin conseguiu passar, deu um bico pro alto! Tavinho, recebe! Paraná! Vem Tavinho pro Shark! Zé do pingaio de Shark marcado! Contra golpe! Vem o Tinho! Pra baixo, Tinho! Um, dois é o jogo! Tá vendo o replay? Paraná tocou na bola, mas não salvou! Vamos lá, vamos pro jogo! Fofoca tá pairando! Fofoca tá pairando aqui! Será que eu conto, Brasil? Vamos pro jogo! Futebol em resenha, fofoca é o que... Ah, vamos lá! Vem o Franklin! Franklin no Shark! Belo Shark do Franklin! Olha o saque feito! Paraná! Nossa! Salvou! Deu um coite na bola! Contra gol! Hiltinho! Não adiantou muito, não! Mas valeu o esforço! Vai! 5-6! Vamos lá, até aqui! Exatamente! Perdeu por 15-6 pra Brisa e Sandrei! Será que o Hiltinho tá bem? Tem que ver se tá com uma lesão, alguma coisa com o Franklin, alguma coisa tá acontecendo! Vamos ver o Hiltinho! Hiltinho no Shark! Bola boa! 7-12 é o game! Olha o saque feito! Hiltinho! Franklin! Marcado contra gol! Passou direto de segunda! Mais uma chance! Franklin pra trás! Bela bola do Franklin! Oitavo ponto! Oitavo ponto! 8-13! Que belíssimo o game pra trás! A bola difícil, ele se revirou todo pra colocar essa bola pra baixo! Falando em pra baixo, Paraná atacou! Defesa contra gol! Hiltinho ataca! Bola de meio fundo! Vem! Tá vindo de segunda! Que defesa absurda do Hiltinho! Que ataque absurdo do Hiltinho! Pra baixo! Vamos lá! Vamos pro jogo! Começou o segundo set! Primeiro ataque do Paraná! Ele pingou pra trás! Franklin! Hiltinho! Vem o Franklin! Vem o Franklin! E vira a bola! E a vibração do Franklin? Ele precisava disso, né? Ele precisava dessa! Agora eu vou contar outro bastidor! Conversei com o Brisa agora há pouco! No intervalo aqui! Vamos lá! Saque feito! Franklin! Hiltinho! Vem o Franklin! Tentou pingar de meio! Bem! Bem o Franklin! Hiltinho! Sim, perderam o primeiro set! 15 e 9! Vamos pro jogo! Vem o Franklin! Paraná não achou! Franklin pingou bem! Pingou bem no Shark! 4-2! 3-2 virando quadra! Vai pro saque o Hiltinho! Saque feito Paraná! Tavinho! Vem pro ataque! Paraná! Tentou o lobby marcado! Franklin! Hiltinho lá! Vem o Franklin! Balançou pra trás! A bola cai! Aí! Aí! De novo! Porque os dois juntos jogam muito bem! 4 iguais! Vamos pro jogo! Vamos ver o Hiltinho! Hiltinho no Shark! Tavinho deu um bando de arena! Paraná! 5-4 é o jogo! Veja aí! A levantada perfeita do Franklin! Hiltinho! Tame! Olha só que feito Hiltinho! Ele entrou na frente! Chamou o jogo! Vem pro Shark Hiltinho! Dois toques do Tavinho! 6-6! É jogo empatado! Veja aí! O Hiltinho entrou na frente! E aí cravou essa bola no Shark! No dia do futebol, ele sabe que o Franklin costuma ser muito mais eficiente do que tá apresentando hoje! Levantada do Hiltinho complicada! Passou de graça! Paraná também devolve! Hiltinho! Franklin! Que bola do Franklin! Hiltinho cai! Bola longe! Quebrada! Ele virou pra levantar perfeito! Veja! De costas! Ó! E o Hiltinho perfeito pra baixar! Colocou o Hiltinho lá, hein? É! Lá na uva! Agora o Tavinho vai pro saque! Sacando em cima do Franklin e o Hiltinho! Franklin! Tentou a diagonal fundo do quadro! É marcado! Paraná! Tavinho contra golpe! Meio fundo! Franklin marca! E o Hiltinho! Vem Franklin! Crava! Empatado! Jogo oito iguais! Reveja o lance! Levantada boa do Hiltinho! Ele na posição certa é difícil de parar! Saque feito! Recepção do Franklin! Lá vem! Franklin! Defende o Tavinho! Paraná salvou! Tavinho passou contra golpe! Franklin! Hiltinho! Franklin no Shark! Oito e a bala cai! Oito e dez é o jogo! Veja aí, ó! Olha o saque feito! Recepção de bola! Passou de graça! Contra golpe! Paraná! Vem Tavinho! Cravou! Defendeu o Hiltinho! Ele vem pro Shark! Defende o Tavinho! Paraná! Vem Tavinho! De novo no lobby! Franklin marcou! Hiltinho! Franklin crava! Moral pro Álvaro 7! Álvaro 7! Arroba Álvaro 7 no Insta! É isso! Dá uma moral pra gente! Viu? Vamos pro jogo! Ih! Franklin pinga bem! Franklin! Derruba mais um! Match point! 12 e 14 é o game! Arroba Narra Gustavo! Arroba Álvaro 7! Numeral 7, tá?